Vantagens e desvantagens de comprar o Game Surge G7. Quero te mostrar isso nesse vídeo da minha opinião de uso dele, tá bem? Então, bora lá. Talvez você concorde ou discorde da análise que eu vou fazer aqui, mas não tem problema nenhum. Coloca aí nos comentários a sua opinião depois de você ver todo esse vídeo, de tudo que você ouviu que eu falei aqui, coloca a sua opinião que eu queria saber, tá bem? E a primeira vantagem que eu quero aqui falar é sobre a qualidade da construção desse controle. Talvez se você olhar ele bem rápido, pareça até que seja o controle original da Xbox, né? Só que não é. É o Game Surge G7 que tem uma qualidade muito boa. Esse analógico, ele tem uma velocidade de 4 milissegundos de tempo de resposta. É algo excelente. Quando eu passo realmente o meu dedo sobre ele, eu sinto uma qualidade muito superior, principalmente quando eu levo em conta o preço dele. E os botões também normais, tanto o A, o X, o Y, o B, a própria Game Sur traz uma publicidade que esses botões, eles são almofadados. E a experiência, quando eu aperto, realmente é de uma qualidade diferenciada. Aqui em cima também, nos botões de gatilho, e até os botões normais também tem um pouco dessa textura. E essa textura aqui presente, ela ajuda caso o seu dedo estiver um pouco suado, que ele não escorregue. Então ele deixa mais fixo quando você precisar apertar, principalmente em jogos FPS. Isso vai fazer bastante diferença. E atrás, para ajudar ainda mais, nós temos também textura nessa parte lateral do controle. Então a sua mola fica mais fixa. Caso também você soe, não vai trazer nenhum problema, porque essa textura aqui traz maior fixação para o controle. Algo muito bem pensado. Parabéns, Game Sur, por trazer um controle muito bem construído. A segunda vantagem é o produto ser bem embalado na hora do envio. Quando você percebeu aqui essa caixa, olha como ela veio bem inteirinha. Eu adquiri esse modelo através da AliExpress. Eu até deixei o link na descrição, onde você também consegue adquirir ele. E através desse link, com esse fornecedor, ele sempre faz uma boa embalagem e uma boa entrega. Então você não vai ter dores de cabeça com relação a isso. E o terceiro motivo, caso você não tenha reparado, nós temos aqui atrás dois botões com o nome de M1 e M2. Esses botões são botões personalizados. Então, caso você queira ter algum desses botões normais como um atalho aqui atrás, você consegue. Você aperta aqui o M e aperta o botão aqui atrás, quando estiver conectado, e assim vai começar a piscar a LED branca. Com isso, você aperta o botão que você quer que fique personalizado. Agora você vai ter dois locais para apertar. Então é um atalho bem legal, caso você queira utilizar esse recurso. A quarta vantagem é que nós temos aqui uma faceplate personalizada magnética. Dentro da caixa mesmo, não é essa cor branca que vem conectado ao controle. Vou até aqui retirar para você ver. Nessa parte aqui superior, quando eu ponho o meu dedo aqui, eu consigo retirar. Ela é magnética, então é só eu puxar por aqui e puxar na parte de baixo junto, e ela sai. Aí com isso, deixa eu pegar aqui a outra, que é o que já vem dentro da caixa, o controle vem assim, da cor preta. Mas eu gostei mais dessa cor branca, por isso que eu estou mostrando aqui para você. Muito show, né? A quinta vantagem é poder utilizar o programa da GameSir, que é o GameSir Nexo. Através desse programa no computador, você consegue fazer a personalização não somente dos botões que temos aqui atrás, mas de todos os outros. Se você quiser modificar algum botão, por ali é possível. E não somente isso. Eu consigo mudar também. A intensidade dos gatilhos posso fazer com que eu ative uma funcionalidade que mesmo que eu aperte no gatilho muito pouquinho, ele já entenda como eu estivesse pressionando no máximo. Então no jogo FPS isso faz muita diferença. Eu não preciso pressionar até o final para aquele tiro muito rápido, né? Ele já vai fazer isso mesmo que eu pressione muito pouquinho, trazendo maior vantagem para você na hora da jogatina. O analógico da mesma maneira. Eu consigo mudar a intensidade quando eu realizo aqui o movimento. Eu posso tanto aumentar como também diminuir. E também posso fazer modificações na vibração. Nós temos seis níveis. Ali aparece cinco, mas na realidade são seis. Porque se eu contar com ON, dá seis no total. E a vibração é dividida entre os gatilhos e também no corpo do controle aqui na parte de baixo. E eu consigo personalizar cada uma das partes. Então se eu quiser personalizar o gatilho L, eu consigo. O R também. E a parte de baixo também, tudo de forma individual. A sexta vantagem é que nós temos aqui o microfone. Com a entrada aqui embaixo, P2, eu consigo colocar um fone headset e utilizar o microfone e o fone ao mesmo tempo. E a qualidade quando você conecta o microfone aqui acaba sendo superior até mesmo ao controle original. E caso você queira também mutar, é possível só apertando o botão aqui embaixo você muta o seu microfone, ninguém vai mais te ouvir. E a sétima vantagem talvez seja a vantagem principal, que é o seu preço. Você tem uma boa qualidade, funcionalidades, conseguir personalizar até a faceplate e todas as outras vantagens que eu já disse por um preço mais em conta do que o controle original. Então o preço não pode ficar de fora. Tem situações que ele fica até metade do preço do que seria um controle original. Então dá uma olhada no link na descrição, como eu já te mencionei, que é assim você consegue comprar um controle original e muito mais barato do que o normal do mercado. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas agora eu também tenho que falar sobre uma desvantagem. Pois é, é apenas uma desvantagem que eu consegui encontrar nesse aparelho. Que é devido a ele ser a cabo. Então a gente, para poder utilizar, a gente precisa pegar o cabo, colocar aqui na porta tipo C e assim conectar o outro lado na parte USB, seja do console ou do PC. E é assim que vai ser realmente a possibilidade de a gente poder utilizar ele. Mas esse cabo, ele é um cabo de uma boa qualidade. É um cabo de 3 metros, então você vai ter uma distância legal. Acredito que na maioria dos casos dá para você utilizar sem problema nenhum se a distância não for tão grande assim. E é um cabo de boa qualidade, viu? Porque ele é revestido em malha trançada. Ele é bem maleável, você consegue se movimentar bem. Aqui não vai ter esse problema, né? De talvez quebrar o cabo. E vai ser bastante duradouro. Pelo menos é isso que ele aparenta aqui. E para mim, essa acaba sendo a única desvantagem desse aparelho. Utilizar com cabo te incomoda? Se sim, não. Realmente o Game Surge 7 não vai ser útil para você. Mas caso não seja, então maravilha. Adquira um produto com uma boa qualidade. Adquira um controle com um preço bom. E todas as outras vantagens que eu já mencionei para você ao longo desse vídeo. Então, se gostou, comenta aí para mim o que você achou dessa minha análise. Concorda, discorda? Tem algum outro ponto que você gostaria de ressaltar esse controle? Gostaria de saber a sua opinião? E eu também conto aí com o seu like, né? Poxa, você viu o vídeo até aqui e ainda não deu o seu like? Vai, deixa o seu like. Você vai ajudar muito o canal a fazer com que outras pessoas também conheçam mais sobre o Game Sur G7, tá bem? E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Então, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.